Começou nesta quarta-feira o julgamento pela tentativa de homicídio contra a ex-presidente argentina Cristina Kirchner. Na noite de 1º de setembro deste ano, um homem apertou o gatilho a centímetros do rosto da então vice-presidente em frente à casa dela em Buenos Aires. Ele tinha se misturado entre centenas de simpatizantes que tinham ido até o local para apoiar Cristina por um julgamento por uma suposta fraude enquanto era presidente. Fernando Sabag Montiel apertou o gatilho duas vezes sem que as balas fossem disparadas e foi preso em flagrante. O julgamento se concentra em três acusados, o agressor, a então namorada Brenna Uliarte e Nicolá Carriço, empregador dos dois como vendedores ambulantes e apontado como idealizador do atentado. Apesar disso, o processo não trata de supostos ideólogos ou de um possível apoio financeiro, pistas que Kirchner tinha pedido que fossem investigadas e que fazem parte de uma acusação paralela.